Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lasanha-Aria. Vocês estavam gostados da Lasanha-Aria assim ou não? Manda aí embaixo. Enfim, vídeo que sai todos os domingos às 18 horas aqui no canal. Não todos os domingos porque agora não estou tendo tanto tempo para fazer Lasanha-Aria para vocês. Se você curte esse tipo de conteúdo e não quer que o Lasanha-Aria acabe, corre aqui embaixo, se inscreve no canal e já deixa o seu like. Eu preciso do seu like, irmão. Vocês querem ver Lasanha-Aria? Vocês querem ver esse Corteira Turbo ou não? Que é hoje e isso vai começar a acontecer. Enfim, vamos lá. Senhores, estou aqui na oficina Autosuper. Cedinho hoje, nove e pouquinho, dez horas da manhã. Então os carros estão começando a chegar. Hoje é uma sexta-feira, é dia de entregar carro, não, é dia de receber carro. Tem dois carros que a gente acabou de manobrar a oficina aqui. Estão de cliente na rua. Estou com o cliente aqui. Esse aqui é um deles, olha. Fala monstro. Esse aqui é um dos malucos mais doidos que eu conheço. Lasanheiro, que anda de dia 20, mas é Lasanheiro. É Lasanheiro. Lasanheiro. O Instagram do monstro está aqui, olha, Spinola Garage. Segue lá, família. Segue lá. Maluca é brabo. O mundo é bom, mano. Ó, o Maluca é brabo fazendo um encontro nervoso aqui na ABC. É, vamos lá. Saiu, teve um encontrinho nosso aqui ontem e não chega nem perto do encontro desses caras aqui, olha. O encontro desses caras é treta. Segue lá, segue lá. É treta. O encontro é top, velho. Segue lá. Estou aqui com o primão. E aí? E aí, primão? Beleza? Beleza, galera? O que está aprontando aí, primão? Ah, lampadinha de ré, né? Tampadinha de ré, a jetinha, cinco cilindros. Cinco cilindros, canhão, hein, meu? Cezãozinho, né? Oh, pra caramba, cara. Azul ou preto, primão? Ai, meu Deus. Azul ou preto, primão? É azul, hein? É azul, hein? E no dock? E no dock é preto. É, pois é. O Fabião é um monstro. Tudo bom? Beleza? Isso aí, primão. Bonita, bonita. Agora que eu vi, aqui. É um detalhinho, né? Acho que foi um retoque, ó. É, é. Ó, mas aqui, cara, aqui com a luz, aqui, ó, é azul. É azul, é azul, é azul, é azul. Bem, isso aí. Pequenininho aqui, ó. O que você está aprontando aí, pequenininho? O que você tem pra mostrar aí? Uou, louco, meninão. É, vou montar hoje. Roletadinha. Opa. Esses jovens não param, hein? Demorou, hein, pequenininho. Depois eu quero ver esse carro, hein? Vai ficar brabo. Estou ansioso pra ver, hein? HB20 do Bobão, está aqui. Fazer uma manutençãozinha. Aqui, ó, G20 do bonitão aí, ó. Se liga. Bonita, caranguinha, hein? Bonita. Isso aqui é uma nave, meus amigos. Olha aí, ó. Isso daqui é uma nave. Enfim, depois eu mostro mais pra vocês. Upzinho, veio aqui fazer uma manuta. Aqui o monstro, o menino Alex. E aí, Catioura, o que você está fazendo aí? Passatão B7 que você está aprontando aí. Troquinha de óleo de câmbio. Troquinha do DSG. Que delícia. A gente faz troca de DSG e manutenção e agora a Remap está pegando fogo. Essa semana já foi uns 5. Então, tem um upzinho, tem uma G20, tem uma BMzinha turbo, tem um mini turbo, tem um EA888, um Jetta Passat, um Audi A3, Audi A4, o que vocês quiserem. Chama a gente, faz seu orçamento. O link está aqui na descrição, tá? Ó, essa aqui é a estrela do dia, meus amigos. Hoje é dia de escorteira começar a virar turbo. Nesse vídeo, nós vamos fazer um negócio muito louco, que é turbinar esse carro, tá? Então, antes de qualquer coisa, vocês querem ver um acerto desse carro aspirado? Lá no menino Robinho, meu menino monstro, sagrado, amigo, amor da minha vida. Corre aqui e vai assistir esse vídeo. Que é quando a gente acertou o Sica. Vai lá ver quanto veio. Apesar de que lá foi o acerto. Agora aqui, nós vamos fazer uma ferição. Depois de um bom tempo moendo esse motorzinho a pesão, que essa semana aqui eu completei com 2 litros de óleo, porque estava sem 2 litros de óleo no carro. Guerreiro. Vamos passar, começando o vídeo, passando o carro, vamos ver quanto veio original. Aqui no nosso Dino, carro ascaço. Beleza? Depois, vamos subir esse carro no elevador, coletor, turbina auto avionics. Daqui a pouco chega a nossa pressurização que vai ser feita e esse vídeo vai ser animal. Vamos turbinar um carro nesse vídeo, turbinar o Sica. Demorou muito, a espera acabou. Vem Sica Turbo. Bora rodar a parte mais da hora desse vídeo, que é mexer na lasanha. Lasanharia. Bora, partimos. Chegou a hora, meus amigos. Carro amarradinho aqui com a ajuda dos meninos. O primão que vem fazer a boa hoje. Dinozinho no jeito. Olha lá, olha só. Já está com o meu cadastrinho aqui. Cada vez que alguém vem aqui, trazer o carro para passar no Dino, fazer mapa ou só passar no Dino, a gente faz um cadastro ali. Se você voltar outro dia com o mesmo carro, com outro setup, por exemplo, fez o Stage 2, a voltar para fazer o Stage 3, todo o registro vai estar no mesmo cadastro. É muito legal depois para achar, tipo, fazer um comparativo. Mó da hora. Então agora, ó, o joia está lá. Está aqui. Amarradinho, bonitinho. Agora nós vamos entrar no carro, ligar e fazer todo o processo. Só vou botar lá na TV para a gente enxergar de lá de dentro e bora. Então o carro está bem baixinho, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha a Longarina ali, ó. Eita, a Longarina está quase pegando no rolo. Está quase, cara. Você tem que entrar lá para ver. Eu vou entrar aqui no carrão, velho, velho. Vou entrar e ligar a joia. Vamos lá. FT300 cantando com força. Vamos ligar. Fala, monstro. Vamos ligar. Não é nóis, viu nada? Está bem próximo. Está uns 10 milímetros. Está uns 10 milímetros. Oi? Está uns 10 milímetros. Oh, bem. Está uns 10 milímetros. Filha da puta. O que tem aí que você está louco? Cara, legal. Olha, dá suco. Dá suco, já dá suco. Vai, 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 vai. Vamos configurar. E aí E aí E aí E aí E kun E aí E aí E aí Ah, tava configurado pra virar 7.000 no Dino, pô. Pô, 77 de roda, pô. Cheiro de assado, hein? Olha embaixo aí depois, primão. Eu vou tentar encurtar esse vídeo aqui pra vocês, porque senão esse vídeo vai ser um vídeo inteiro... Ajeitando o carro. Passando o carro no Dino. O Benin já volta dando mais uma puxada, peraí. Ajeitando o carro. Ajeitando o carro. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. do óleo. Foguinha normal, certo? Boa. Então, enfim, nossa A240 tá aqui da Autoavionics. Certo. Temos uma o quê? Uma Westgate. Valvulazinha Westgate aqui, ó, da própria Autoavionics. Essa válvula é em inox. Eles têm inox e em alumínio também. Olha que linda. Nossa, bonita, hein? Só tem uma coisa que eu errei aqui, primão. Eu pedi uma mola pra dois quilos. Parou, bem, mas dá pra gente tirar um pouco de carga, certo? Certo. E andar com um quilinho aí, né? Dá, dá, dá assim. Então demorou. O parafuso tá muito pra fora, hein? É, claro, né? Mas nós vamos melhorar isso aí. E aqui, um coletor da onde? Pera aí, pera aí. Pera aí. Aonde que é esse coletor? A Avionics também, meus amigos. Autoavionics tem uma solução completa. E é isso que eu gosto desses caras, ó. Olha que bacanudo, ó. Só tem um problema também. Eu pedi tudo é... pulsativo e a minha turbina é mono. Agora nós vamos ver se isso aqui funciona. Porque eu pedi tudo pulsativo, né? É pulsativo. Só que eu esqueci que eu ia usar a turbina do Gochulé. Funcionar funciona, não no melhor do funcionar, não no melhor das condições, mas ela funciona. Seria legal se a turbina fosse pulsativa. Exatamente. Aí a pegadinha dela embaixo é um pouquinho mais rápido. Ela acorda um pouquinho mais cedo. Mas aí a gente vai usar a juntinha da mono aqui e vai dar tudo certo. Vai, é pra dar certo. A gente vai fazer dar certo. É, a gente vai fazer dar certo com o que a gente tem em mãos, é isso? Vai dar certo, vai dar tudo certo, ó. É legal porque o coletor é pulsativo e a turbina não. É isso aí. Bem, galera, link desses caras aqui tá na descrição, tá? Eu tinha acabado de falar pra vocês que eu não ia fazer jabá, mas isso aqui não é jabá, é uma solução real também. É como eu te disse lá da Presta. Esses caras aqui, ó. Isso aqui é Presta, ó. Esses caras estão presentes com a gente em tudo quanto é lugar, especialmente autoavionics, ó. E vem completinho. Tudo bonitinho. A turbina só não tem tudo completinho porque eu peguei uma turbina usada que já era da AutoSuper. É, senão viria com tudo, né, Gordo? Se você comprar uma turbininha dessa, o preço, o custo de aquisição de uma turbina dessa é baixíssimo, não é? Você é o cara, você manja. É baixo e vale a pena, cara. Não, porque isso é benefício animal. O produto é top. Vale a pena. Ó, andou estuprado de pressão lá no Gol. Aguentou? Aguentou, nunca quebrou. Essa turbina nunca deu problema. O Gol nunca teve problema de fumar, nada. E o Chulé é 1.8, né? O Chulé é 1.8? 1.8. O carro veio bem, eu não me recordo, então vocês vão se recordar. Corre aqui, ó, e vai lembrar e vai assistir o vídeo de quanto veio no Chulé com essa turbina, com a A240. Primeira vez que a gente fez o acerto do Gol Chulé, turbão. Corre lá e vai assistir esse vídeo. Galera, desculpa interromper o vídeo, mas eu preciso falar rapidamente com vocês que dia 3 do 9, tem evento Auto Super. Sim, Sunset Auto Super aqui, começando às 5 horas da tarde. Ingressos limitadíssimos. Corre aqui na descrição, link compra lá seu ingresso pra garantir o maior evento que será realizado até hoje aqui no Cartão de Mãe Internacional Aldeia da Serra. Bora, tamo junto. Continua com o vídeo aí, valeu! Olha lá, já vai sair. Ô louco! Aí, ó, olha lá. Beleza, mano. Olha aí, ó. Isso aí, ó. Caraca! Aí, ó, 4 em 1. 4 em 1, cara. Eu diria, hein? Que era um 4, 2, 1? É nada, 4 em 1. É, 4, 2, 1 é média, baixa e média. Isso aqui é é alta, mano. É, por isso que veio 78 de roda, né? Com certeza. A galera viu esse vídeo aqui. 78 de roda é coisa pra caramba. Show de bola, hein? Legal. Aí dá mais um carrasco aí, né? Aí, ó. Antes que venha uma galera, veio uma chuva de gente aqui, já tá me coçando, você acredita? Ah, tô me coçando em toda. De longe, assim, já tá me coçando. Antes que venha uma galera nervosa me chamar, tá vendido. Ah, já era. Tá vendido, tá? Porque vai vir uma galera. Vende pra mim, que serve no carro. Tá vendido. Eu tô passando aí, já tô com o dinheiro aí. E pra vocês ficarem tristes, vende balato. Vende por 300 reais. Vende balato. Caramba, bordinho. É balato, né? Barato, baratinho. Mas eu tô sendo justo, porque eu comprei por 300 reais. Tá bom. Né? Eu sei que venderia por uns 600. Usou pouco. Ah, não importa, né? É, tá com a mantinha ali, ó. Eu sei que daria pra ganhar uma grana. Tá bonito aqui, né? Essa região de filmagem aqui, ó. Tá bonito. Tá bonito. Rodo, teco de vassoura. Vou dar um socão em vocês. Olha lá, e o outro. Nossa senhora, isso aqui tá aqui ainda? Então, isso aqui é quando... E tá geladinha. Quando a gente se estressa, a gente já vem aqui, já. Nossa, que mão. Tem que levar embora isso. Tem, cara. Tem, a gente tá tentando, né? Tentando a cada dia acabar com isso aqui. Resquícios do... Não pode mostrar. Family friendly. Resquícios de um evento que a gente fez aqui. Enfim, beleza. Saiu. Agora, primão, brilha. Qual é a próxima parte? A próxima parte agora, já instalei... Ah, você já montou o wastegate? Põe aqui no carrinho pra gente ver. Na verdade, Gorguinho, eu montei pra ver se vai pegar na sua corta-fogo, ó. Tá vendo? Ela vai ficar lambendo e esse parafuso aqui, eu acho que a gente vai ter que dar um jeito de pôr nele e colocar um parafusinho... Menor. Menorzinho. É? Tá lambendo, né? É, que vai dar carga de pressão suficiente, um allenzinho, tipo, a gente vê. Tá bom. Isso aí, sem problemas. Tá bom. Mas assim, no mais, ela fica quase faceada aqui, vai sobrar cerca de uns 15, 20 milímetros aqui de folga. Legal. É, eu só preciso agora remover... Coloquei essa parte aqui porque eu já tava dando uma analisada, precisa remover. Peraí que eu vou ter que acender uma luz aqui pra galera. Consegui? Consegui. Ó, eu preciso dar uma afastada agora nessa haste aqui do coxinho... Ah, é do coxinho. Pra justamente ele poder entrar aqui, ó. O coletor de escape. Ó, só pra vocês entenderem melhor, ó. A missão agora é essa. Essa daqui, ó. Isso. É a peça que o primão vai soltar agora pra colocar o coletor ali. Essa melequeira, ó, achamos que vem daqui da juntinha do cárter. Por sorte, teremos que tirar o cárter, né, primão? Aham, exatamente. Já vamos soldar... Porque, ó, aqui de cima tá sequinho, ó. É. É, tá sequinho. Tá sujo. Tá sujo. Mas tá sequinho. Já desceu muito o óleo. Isso daqui, ó. Essa marca aqui é da junta aqui, ó. Provavelmente da coifa. Exato. Que tá rasgada em algum lugar aqui. Um pequeno furinho. E tá voando graxa pra todo lado. Ó, por exemplo. É. Aqui, ó. Aí, ó. Tá solta essa porra. Tá bem folgadinha, né, mano? É por isso que tá voando. É por isso que tá voando graxa pra todo lado. Agora a gente vai engraxá-la de novo e vamos colocar a abraçadeira, né, né? Bem, o primão vai voltar na função. Valeu pela força. Ó, mas você também tá tendo umas ajudas aí da loja do mecânico, hein? Ó, lógico, cara. Forte G, mano. Forte G é monstra, né, primão? Cara, essa maquininha aqui é surpreendente, lógico. Não é nenhuma. Ó, meu Deus. Igual aquela vermelhinha. Não dá pra comparar com aquelas gigantescas. Olha o tamanho aí, com o disco. Exato, né? Ela é bem pequenininha. Mas é prática e cumpre com a função. Cumpre com a função, cara. E o custo-benefício é animal que eu tô ligado. Animal. Porque eu comprei uma dessa pra gente. A gente ajuda bastante. A gente iniciou a oficina com uma dessa, né? Hoje a gente tem duas, não é? Hoje a gente tem duas. É. Dá vendo? Maquininha fera, cara. Vai tirando aí, ó. Eu gosto dela. Eu gosto, eu gosto. É, vamos te achando que tá fácil, hein? O primão tá na labuta aqui, ó. Galera, manda aí nos comentários. Quanto vocês acham que tem que vir rodando isso aqui, ó? Quanto de pressão e quanto de potência tem que render nesse apesão 1.6 de FT300? Manda aí embaixo nos comentários que eu quero ver que quem acertava ganha um abraço do Lucas, demorou? Tá escrito aqui, ó. Tá escrito na pedra. Quem acertar cravado vai ganhar um abraço do Lucas. Manda aí embaixo. Bora continuar a gravação aí que o primão tá na função. Bora. E do nada vocês vão ver simplesmente um Escort Nardo. Nardo. Um Escort está envelopado. Por quê? Porque no meio tempo que eu estou turbinando o carro, a gente envelopou o Escort. Por que que eu fiquei tranquilo com isso, tá? Por que que eu fiquei tranquilo com isso? Por que não dá pra sair os dois vídeos ao mesmo tempo? E por um acaso, eu comecei a gravar o carro sendo turbinado antes do envelopamento. Mas depois que envelopou, vocês podem ver aqui. Mas não poderia ter saído o turbo lá. Vocês não viram nada desse carro sendo turbo lá. Então, agora sim, vamos continuar o vídeo. O vídeo do Nardo saiu antes. Então, começamos esse vídeo sem envelopamento e vamos terminar com ele envelopado e turbão. Demorou? Bem, chegou o nosso monstro dos escapamentos aqui que faz o trampo de escape pra nós. E o primão já... Fala, primão. Estamos de volta no vídeo do... Voltamos? Voltamos pro vídeo do turbinando o Escort. E a galera, já viu? O quê? Já viu como é que ficou? O Nardo já. Ah, já viu? Muito louco, né? Muito louco. Bem, já temos as porquinhas aqui. Cobreadinha. Prisioneiros, juntinhas. Turbininha da Autoavionics está no jeito. O coletor está lá. Já está lá no local. A gente só vai pendurar agora a turbina, então, pro Almir continuar fazendo o trampo de escape. Exatamente. Porque a gente vai fazer o downpipe. Exato, gordo. Pegar toda a geometria aí do escape. Tudo certinho, do intake. Vai ficar louco, mano. Top. Estou ansioso pra ver. Vamos ver aqui, ó. O primão já tirou o... Peraí que eu vou ter que iluminar pra vocês aqui. Aê. O primão já tirou o nosso cárter. Está aqui, bem oleoso. Está pingando óleo na gente aqui. Está bem oleoso, bem sujinho, hein, primão? Cara, não para. Você viu aqui, ó. Olha aí. Entupidinho? Eu vi. Não, entupidinho não. Está com os furos aí, você viu? Aham. É? E o centro, entupidado. Vamos trocar essa porra aí. Tem que trocar, velho. Nossa, essa senhora está suja, hein, primão? Está bastante. Olha. Meu Deus. Mas está bom. Não, a gente vai... Está saudável, está saudável. Está fumando um pouquinho, mas está saudável. É, está saudável. A gente vai fazer uma preventivinha aí. Aí, ó. Coletorzão lá no lugar. Olha lá. Aí, ó. O primão agora vai pendurar a turbina. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Certo. Ó, o primão segurando a turbina igual um neném aqui. É, um nenenzinho. É isso aí, né? Vai subir a turbininha e eu volto pra mostrar pra vocês o trampo do escape sendo feito aqui, demorou? Qual que é a ideia? Descer um downpipezinho aqui pra entrar nessa flange original nossa. Pra manter o resto do escape original. E só, né, Almirzão? Não vai ter nem downpipe, nem take, nem nada, porque não vai ter pra onde passar aqui, ó. Aqui atrás não passa. Olha só que espaço ruim. E aqui na frente vai ser lá no alternador. Vai ficar feio pra cacete. Então, eu acho que é isso. Não vai sobrar opções pra gente. A gente vai fazer só ligando da boca da turbina pra TBI aqui e acabou. Já era. É isso. E vamos rezar pra não puxar a água. E que Deus esteja conosco. Bora. Meus clientes é tudo doido, ó. O cara me traz um drone aqui, ó, pra filmar, ó. O cara é tudo loucão. Bem, vamos lá, ó. Turbininha aqui, coletor preso. Tá definitivo aqui já, Almir? Não, mas tá definitivo já pra turbina aqui? O irmão já prendeu pra não tirar mais ou não? Não. É, não porque a carcaça aqui fria ainda tá solta. Tá. Beleza. Agora você pontuou aqui. Aqui é o nosso downpipe. Certo? Ah, é o nosso downpipe flexível. Porra, legal. Agora você tá fazendo a saída da válvula? É, saindo a válvula aqui, saindo aqui dentro. Ó, caralho. Aí sim, hein, Almirzão. Aí sim. Show. Demorou. Vai ficar animal isso aí, bora. Bem, galera. Ó, isso daqui vocês vão ver agora fora. Essa A240 da Autoavionics aqui. Vocês vão ver lá fora agora. Downpipe. Feito. Pressurização. Tá onde ali? Pega ali, cachorro, pra mim, por favor. Ó. Coletorzinho. Autoavionics. Turbininha. E válvula, hein? Kitzinho completo. E aqui a nossa pressurizaçãozinha que vai vir por trás ali do motor. E sai na lateral do motor. Enfim. Logo, logo a gente vai montar. Agora o próximo passo é... Vocês vão ver isso aqui montadinho já pendurado, tá? É muito apertado pra filmar pra vocês pendurando isso lá atrás. A gente vai meio que deixar tudo preso, né, primão? Isso. Eu não sei se a gente vai conseguir deixar essa turbina presa lá. Pra pendurar, né? Sobe o coletor. Depois prende turbina. Isso, exato. Sobe o coletor e válvula. Depois sobe turbina e prende... Exatamente. Dá um pipe por fora também. Isso. É isso aí. É isso aí. Então vai dar um trampo. Não vai dar pra mostrar isso porque é muito apertado lá atrás. Não vai dar pra iluminar. Botar a câmera e braço do primão e chave. Não vai caber. Não vai ter bom pra câmera entrar. Não vai ter bom. Então eu mostro isso aqui pronto pra vocês. Por baixo, mostrar como ficou penduradinho, tudo a pressurização passando. E nós vamos curtir junto a primeira partida do carro e vamos ver como vai ficar o ronquinho. Demorou? E eu tô sabendo de um cara que quer fazer o acerto aí, mas isso aí vai ser num próximo vídeo. É isso aí. Então, mas calma que não acabou o vídeo. Bora. Chegou a hora, meus amigos. E aí, primão? E aí, irmão? Mais um dia. Mais um dia. Mais um carro turbo. Exato. Dá-lhe. Ué, o que tá acontecendo aqui? Ah, sempre vaza um pouquinho, né? É nóis, né? É nóis. Olha lá, olha só. Ó. Dá um pipe. Ligado na nossa Avionics aqui. Mangotinho preso. Valvulinha ali no jeito. Alimentação de óleo da turbina já instalado. Aí, ó. Do jeito que o diabo gosta, ó. Sem válvula e sem filtro. Bora. É o que dá. Não tem pra onde passar a pressurização aqui, porque eu não vou jogar aqui, saindo num alternador que fica feio pra caramba. Olha lá, ó. Pressurização subindo. E aí, primão? O que você achou? Cara, eu gostei, hein? Achei legal. Funcional. Funcional. Só o coletorzinho que poderia estar com essa Westgate e jogar de ladinho, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É nóis. Aí a gente tava dando uma olhadinha aqui, ó. Achamos bieletinha zoada. Ó. Bieletinha nós vamos trocar. Tem coisinha da caixa zoada. Dois ladinhos. Dois ladinhos. E é bom parar de olhar. Olha aqui, ó. É, nós vamos achando uma coisa. Vai mexendo, vai achando. Carterzinho, primão, já colocou. Já. Já colocou conjuntinha nova. Agora a gente vai ficar de olho pra ver se vaza. Não é pra vazar. Não é pra vazar. Filtrinho novo de óleo aqui, ó. Filtrinho de óleo novo aqui, ó. Cavalete furadinho já. Cavalete furadinho. Vamos descer o carro agora pra mostrar pra galera. Nós estamos chegando na hora da partida, meus amigos. Legal, hein? Está chegando a hora. É, essa hora... Só falta o nipplezinho da pressão, não é? Isso. Eu vou colocar um parafusinho lá por enquanto. Tá bom. Só vai faltar o manômetro, né? É isso. Eu tenho. É. Eu tenho manômetro. Não, falta o nipple, a gente coloca o parafusinho e testa o carro. Tá bom. Isso é isso que tu quiser. Se derrigar o carro sem nada lá, o quê? O carro fica acelerado? Não, ele vai vazar por lá. Vai ficar... É, vai vazar por lá. A hora que pressurizar, ele vaza ar. Não vai subir pressão, né? Não, não que a gente queira que suba, né, mas... Neste exato momento, ainda não. Acelerado não fica, coisinha. Não? Não. Mas aí a gente coloca o parafusinho. Simples e funcional. Não é a coisa mais linda do Brasil. Eu queria mangote preto, não tinha. Não achamos. A gente procurou bastante, não achei mangote preto. É... Então, eu fui do jeito que dava. Tadã! Velho. Simples e funcional. Tá aqui. Então, olha lá. A pressurização já entra lá na turbina do jeito que dá, meus amigos. Espera aí que eu vou tentar iluminar pra vocês. É, e ficou assim. Não ficou a coisa mais linda do mundo. Mas foi o que deu pra fazer, ó. A pressurização entra lá, ó. Na turbina e acabou, ó. Tá vendo? Não tinha muito o que fazer, né, primão? Não, não tinha. Como turbinar em um dia e meio, né? É. Foi assim. E aí a questão é, por que foi assim? Porque eu não achava coletor pra Escort. Só a Vionix tinha esse. Que, pra mim, aqui na nossa posição do Escort, né? Que esse motorzinho que não é longitudinal, né? É transversal. Ele deu uma zedada aqui. E eu queria mesmo ela ter colocado uma turbina valvulada. Mas como a gente já tinha a turbina... É, então, é feito com o que tem, né? Exato. Feito com o que tem é isso aí. A gente fez um catado e o kit, como eu já tinha a turbina fora lá do chulé, que tava pra fora, eu falei, vai ser esse cara mesmo. Bora. É, exato. E tá certo. E tem que fazer funcionar o negócio. Agora, primão, você quer colocar o parafusinho lá pra nós dar uma partida? Colocar o parafusinho? Não, pode dar uma partida agora, não tem problema. Mas vai fazer barulho. Não, não vai. Não vai pressurizar. Não. Não, pode fazer. Vamos embora. E na hora que eu acelerar? A hora que você acelerar, vai, pai. Então nós vamos botar o parafusinho. Se ela carregar, ela vai soltar por ali. Então nós vamos colocar o parafusinho. Vamos pôr, você que manda. Bom, bora que nós vamos dar um uso. E depois de muitos ajustes, né, primão? Muitos. Eita, tem coisa presa aí? Não. Depois de muitos ajustes deste monstro aqui, já está no chão o Sica versão turbo e chegou a hora da partida. E nardo. E chegou a hora da partida. Ligamos a sonda. E nardo, né, primão? É verdade. E ligamos a sonda, passamos o manômetro de... Opa, vamos puxar pra frente o carro? Isso. Puxamos o carro não, né? Ligamos a sonda, passamos até o manômetro de pressão aqui pra dentro de um jeito bem gambiarra mesmo, só pra... Nem ligamos a elétrica do manômetro, ó. Só pra funcionar aqui, pra gente ter um nos confere, né, primão? Exatamente, cara. E agora é a hora da verdade, hein? Legal, né? Nem parece turbo, não faz barulho, pô. É, ficou mais silencioso. Pessoas, virar agora. Pô, agora dá pra carregar e a gente vê lá a sonda. Pobrinho, ó. Ó, alento, alento, ó. Pobrinha. O carro ainda tá... Não, o carro tá com 48 graus, já. Vamos ao manômetro. Ô, já nasceu. A turbina vira, hein, ó. Legal, meu. Legal, bicho. Vamos ver aqui, ó. A gente não mexeu em mapa desse carro, o carro ainda tá com gasolina, galera. Só que, ó, tá no osso do osso, ó. Então, eu quero deixar chegar bem perto do osso pra completar de álcool. Ó, aqui, ó. A pressão aqui, ó. Começa a subir, hein. Ó. A pressão. Ó, a pressão, ó, galera. Tá meio de lado, mas, ó. É, ele vai subindo, velho. Caraca. Mostra o barulho da barulina lá pra galera, por favor. Vamos lá, vamos ver o barulhinho. Vamos ver. Muito louco, hein. Legal. Agora é completar, né, gordinho? Completar de álcool. E agora chegou a fase mais legal, que é o acerto. Sabe por quê? Porque rola muito rolê no acerto. É, meu amigo primão. É, ficou pronto. Turbinamos um escorte. Show de bola, velho. Meu Deus. Pena que esse nosso cabeçote tá zoadinho, né? Ah, tá zoadinho. Apesar que... É, tá diminuindo. Tá diminuindo, né? Tá fumando pra cacete. É, a gente já sabe que tá zoadinho. Tava fumando pra cacete. Cabeçotinho não tá... Ah, as guias de válvula devem estar já... É, um carro... Olha, eu tô pra te falar que esse motor deve ser standard, porque... A gente vai descobrir em breve. É. Eu vou ter que abrir esse cabeçote aí. Não vai ter jeito. Ó, o pé, ó. Opa! Um shift light. Ah, você tá zoando o que você colocou ali. Tem shift light. Tem o controle de estabilidade. Lá fora... É, lá fora esse carro tem controle de estabilidade. Que louco! Quem fez foi o Yoichi da Cuori, aqui, ó. Esses caras, ó. Que da hora. Da hora, né? Muito, muito. Que legal, meu. Da hora. Ó, subiu o 0,3 quase, ó. Parado. 0,27. Olha, perfeito. Quase 0,3. Paradinho. Caraca. Bom, né? Muito. É, meus amigos. Vamos colocar o alco nele? Vamos. Vamos, mas isso será em outro vídeo. Bem, galera. Finalmente, nós estamos de escorteira turbo. Olha lá. O barulhinho do cabeçote não é a coisa mais bonita do mundo, mas não é a pior também, né, primão? Não, não é. É, esse barulho que faz é feio, né? Mas a gente acha que tem alguma chapinha aqui pegando. Tem, tem um paracuzinho solto lá e a gente vai reapertar. A gente vai dar um reaperto pra ver se melhora esse barulho aí. E aí a gente vai confirmar se é ou não, ó. O cabeçote, ele bate um pouquinho. Mas nós vamos deixar o cabeçote top. Espera aí. Pronto, não sei se estava suja, né? Enfim, é isso, meus amigos. O Escort Sica está turbo. Vai de novo, primão Vai de novo Tá bom E aí, como é distante? De boa Tá bem? Então, você dá uma acelerada e faz um Pode ser combustível, eu acho, porque ele não tá dente Pode ser E também tava tudo novo, né? É, assim, novo, né? A turbina tava besuntadinha, a coletora é nova, a válvula é nova, enfim Agora, a gente não sabe quanto tá Já deu uma queimadinha já de pouco Não sabemos quanto tá programada essa válvula Vamos descobrir, depois a gente vai apertar e regular tudo Mas isso vai ser outro vídeo Eu vou começar outro vídeo praticamente agora Saindo com o carro pra abastecer de álcool E nós vamos ter as primeiras experiências rodando na rua Eu quero agradecer a você, meu moço Tá, tamo junto, velho Você é o cara Tamo junto Ele é o cara Bem, voltamos com lasanharia, meus amigos Vocês viram como nós voltamos já envelopando o carro Que foi o primeiro vídeo do retorno do lasanharia Agora turbinando o carro E vocês vão mandar depois lá nos comentários Qual é o próximo Tá bonito pra caramba Parece que vem queimado Eu tô deixando, ó, já Bem, enfim Eu achei lindo, velho É verdade, ficou bonito Bem, meus amigos Se vocês quiserem assistir o vídeo de eu envelopando esse carro Tá, transformando ele do lixo ao luxo Que ficou muito melhor Ainda não é um luxo, mas ficou muito melhor Corre aqui em cima pra assistir esse vídeo Fica aqui embaixo pra vídeos de esportes para membros Corre aqui na bolinha Se inscreve no canal Ou vai aqui em cima na aula do Super Store Isso é lasanharia Valeu, tamo junto Bora Valeu, catiuro Monstro Bora Tchau Tchau